Tá no ar mais uma edição do podcast do Tiago, esse que é o terceiro episódio e gente feliz da vida mais uma vez aqui compartilhando momentos legais de muita informação, de muita interatividade e hoje nosso podcast promete, a gente já aproveita para anunciar e registrar super audiência já do pessoal nas rádios, isso mesmo, as rádios, o pessoal dos povoados que estão conosco, o pessoal lá no Piau, lá em Entremontes, tá todo mundo ligado também no rádio, no podcast do Tiago e eu já quero começar a programação de hoje chamando o nosso querido Tiagão, Tiago, Jairo Ribeiro, sucesso, que pipoco do Truvão, podcast do Tiagão, de verdade, todo mundo comentando. Graças a Deus, quero aqui, antes de mais nada cumprimentar você, ouvinte, você, telespectador, que acreditou aí nesse projeto de forma bastante despretensiosa que a gente iniciou lá no projeto, no primeiro episódio piloto que a gente lançou, segundo a gente lançou também, mas agora no terceiro estamos saindo aí do mundo que é internet, adentrando lá as casas de todo o povo piranhense através também do sistema de rádio, então quero aqui dar um abraço em toda a comunidade piranhense, aqui estamos em rede através da Xingó FM, da Independente e da Piau também FM, que está transmitindo o podcast do Tiago, esse projeto aí desse bate-papo, como a gente diz aí, um bate-papo leve e atual, sem roteiro, sem edição, botou, tocou ali de forma bastante orgânica, eu gosto da palavra orgânica, Jair Ribeiro. E muita gente já participando conosco, já deixando a mensagem, muita gente registrando de onde está acompanhando o podcast, eu já quero aproveitar porque o pessoal aí dos povoados já está conectado, deixando seu comentário, um abração, pessoal do Piau, Entre Montes, Passagem do Meio, Tanquinho, essa turma dos bairros aqui na cidade, está todo mundo ligado, agora Tiago, importante a galera ficar ligado, faz sua inscrição no nosso canal e seleciona lá o sininho para quando a gente entrar ao vivo, você está conectado conosco, você que está no rádio, seja bem-vindo, o rádio tem aquela coisa romântica do rádio, não é, Tiago? Então, é bom demais a gente estar no rádio, o rádio, sem dúvida nenhuma, é uma das ferramentas mais fortes do sertanejo e eu quero abraçar o nosso ouvinte do rádio. Com certeza, você sabe que o universo da internet é um universo que não tem fronteiras, mas a rádio a gente consegue falar de forma mais particular com o nosso povo de piranha, que é o nosso povo que vem nos acompanhando aí, fazendo as ações que a prefeitura vem desenvolvendo, mas o que a gente quer aqui não é simplesmente prestar contas, falar do que está acontecendo em Piranhas, isso é óbvio que a gente está fazendo, mas o que a gente quer aqui na realidade é levar entretenimento e, obviamente, falar um pouquinho sobre tudo aquilo que está acontecendo, que muita coisa está acontecendo aqui em Piranhas. Com certeza, em todo podcast, Tego, a gente pede a sugestão da galera, porque quem conduz isso aqui é a turma, é a turma, o pessoal aqui participa com a gente, deixa as sugestões, não é isso? Nossa retaguarda aqui, a Aniel e toda a turma, eles dão as sugestões de quem eles querem ver aqui conosco e eu acho que o tema turismo, cultura, forrogaço está daquele jeito e hoje o nosso podcast promete. Verdade, Jardim Ribeiro, não tem como a gente deixar de falar do nosso turismo, que é o nosso carro-chefe, que é o grande responsável por estar trazendo aí todo mundo, pessoal de fora, pessoal do exterior, que vem aqui para conhecer um pouquinho mais da Lapinha do Sertão, conhecer um pouquinho das potencialidades aqui do município de Piranhas e a gente trazer, sempre estar abordando, isso aqui vai ser sempre algo constante, a gente sempre vai estar falando sobre o turismo, como vai estar falando de outras coisas também interessantes que o nosso ouvinte, que o nosso telespectador gosta de estar sabendo também. Então, pelo momento que estamos aí, é chegado quase aí o mês de junho e tem muita coisa bacana para a gente estar falando, tem forrogaço e tem também um pouquinho do nosso turismo, da nossa cultura, que sempre está presente. Mas vamos tentar entender, pessoal que está acompanhando, você que está no nosso canal do YouTube acompanhando esse programa, às vezes você é de uma outra região, até de outro estado. Qual o segredo dessa coisa fabulosa que é o turismo de Piranhas? Mas vamos trazer um técnico para falar sobre esse assunto. Quem é que hoje, na área do turismo, vai bater um papo com a gente? Tiagão, você apresenta. Nosso convidado hoje é ele, o secretário de turismo aqui de cultura. Eduardo Clemente, seja bem-vindo ao podcast do Tiago. E para quem não sabe, o Eduardo Clemente, ele está como secretário aqui no nosso município de turismo e de cultura, ele é empresário, proprietário aqui do hotel Pera do Sino, acho que um dos principais, acho que talvez, Clemente, você, seu pai, o Clemente foram um dos primeiros aqui, um dos pioneiros, né? A desbravar essa questão aí do turismo. E para quem não sabe, nas horas vagas também, o Eduardo Clemente é dançarino. Mas não é do Kuduro, não. Ele é dançarino do Samba Tebei. Você sabe que a gente tem aqui a comunidade quilombola, aqui no nosso município de Piranhas, e é uma tradução. E por que você já falou do Kuduro? O Kuduro do episódio passado. Quem assistiu o episódio passado, porque o Bruninho estava aqui, porque a gente falou sobre a questão da resenha lá do Kuduro. Mas você disse que o Buchecha que é um especialista no Kuduro. O Buchecha, na realidade, foi quem ensinou o Bruninho, a dançar o Kuduro. Mas o Eduardo Clemente, sem brincadeira mesmo, a gente sempre acompanha lá a comunidade quilombola, que tem lá no sítio Lages. E você sabe que Piranhas é um dos municípios que tem essa comunidade quilombola, né? Então a gente dá toda assistência, esse pessoal sempre visita. E uma das tradições aqui da comunidade quilombola é o Samba Tebei. Isso. E o Eduardo Clemente, como secretário de Cultura que é, e sempre engajado com a causa, foi lá e dançou o Tebei também. E aí virou uma resenha nossa interna. O Samba Tebei, para quem não sabe, é uma dança típica aqui, originada aqui em Piranhas, tá? Lá na comunidade Lages. E nós estamos fomentando essa parte cultural deles, que é o Samba, o Samba Tebei. E eles foram contemplados com a contrapartida da Lei Aldeblenck. Mas você não veio preparado para dar uma demonstração não aqui, né? Não, 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 não. Eu sou baterista também, viu? Poxa, o cara é baterista, dançarino, empresário, secretário. E presidente da instância de governança aqui no São Francisco, tá? Qual Belo Monte faz parte. Belo Monte, um abraço especial para o todo sertão, Belo Monte, Pão de Açúcar, toda essa região ribeirinha. Ô Tiago, para a gente entender essa dinâmica do turismo, ou, Eduardo, o que faz de Piranha essa potência turística no Nordeste, no Brasil, o terceiro destino de Alagoas, numa região sertaneja, sem aeroporto, com estradas que ainda estão sendo reformadas e que foi considerado pela revista Folha o principal destino turístico de água doce, recentemente, no Nordeste. A pergunta que os municípios ribeirinhos de Penedo, a Pão de Açúcar, quer saber qual é o segredo de Piranha? Olha, o segredo de Piranha, inicialmente, quando o governo do estado, na época, ele não dava suporte aqui, isso lá há vários anos atrás, o empresariado, ele começou a vislumbrar a possibilidade de desenvolver o turismo aqui na região a partir da integração entre eles, entre o poder público relacionado à prefeitura e o SEBRAE. A gestão de Inácio Loyola e de Melina Freitas foram muito importantes para pavimentar isso. Então, nós tivemos o apoio do poder público municipal, tivemos o apoio do SEBRAE, tivemos a integração do empresariado, que formou uma associação. Então, eu acho que esse passo foi fundamental para Piranha ser o que é hoje. E, na realidade, eu acho que um grande diferencial que Piranha tem, não que os outros municípios ribeirinhos não tenham, mas que Piranha tem muito forte, a gente tem aqui a questão do tombamento, que foi uma grande conquista na época ainda do então prefeito Inácio Loyola, que eu menciono, faço questão de mencionar sempre, porque, para a gente, é uma coisa muito importante. Hoje, o centro histórico de Piranhas é muito visitado porque ele é tombado. Todas as casas têm aquelas fachadas, preservam as fachadas no estilo colonial, que já é um diferencial por si só. Então, Piranha por si só já é um grande diferencial. Para além disso, temos o Cênior do São Francisco, então, o Papai do Céu chegou assim e disse, vou fazer aqui nesse município uma coisa diferenciada, e nos abençoou. Então, a gente tem o Cênior do São Francisco, a gente tem a história do cangaço. E a gente tem, para além de todas essas coisas aqui, o povo mais acolhedor que tem aqui na região Ribeirinha. O pessoal que vem para Piranhas, ele se sente abraçado. É um destino turístico seguro, é um destino turístico familiar. Isso é uma grande diferença. Então, quem sai, se sente bem, retorna e, quando retorna, sempre traz mais alguém com si. Então, eu acho que o grande diferencial, para além de tudo isso que foi colocado aqui pelo secretário, foi muito bem colocado pelo Eduardo Clemente, é tudo isso que torna Piranhas esse terceiro destino turístico aqui em Alagoas, estando a 300 quilômetros de distância da capital, meu amigo, tem que respeitar. Essa fala do Tiago é muito importante. E é isso. É a cenografia da cidade. Ela é uma cidade tombada, uma cidade histórica. Uma cidade que, por si só, tem um diferencial imenso. Tem uma história. É Dom Pedro II, é Lampião, é Altemar Dutra, é a sua cultura, é os trovadores, os trovoletas, borboletas. Os blocos centenários. Os blocos centenários. Nós temos aqui, como o prefeito falou, um povo muito acolhedor. E temos empresários engajados que proporcionam um serviço de excelência. Hoje nós recebemos, a partir de uma seleção que foi feita, de 80 destinos nacionais, nós ficamos entre os sete selecionados e recebemos uma ferramenta de inteligência. E, a partir daí, nós monitoramos a satisfação do turista com os serviços na nossa cidade. Então, hoje, Piranhas tem 88% de aprovação dos turistas. Isso é muito importante para a gente. E vale também mencionar, Clemente, que no período pós-pandemia, ou melhor dizer, estamos pós-pandemia, já estamos, mas, no ano passado ainda, quando estava sendo retomada a atividade turística, os hotéis estavam retornando, os restaurantes estavam retomando suas atividades, foi criado o selo do Safe Travels, destino turístico. Selo internacional. Um selo internacional. Que os destinos turísticos seguros, ou seja, como é que você faz jus a esse selo? Toda rede hoteleira, todo trade turístico esteja comprometido com os protocolos sanitários para que você possa receber e você possa ser credenciado como destino seguro. Então, Piranhas foi o terceiro destino turístico aqui em Alagoas a conseguir esse selo. Então, tem que mencionar também todo o engajamento da iniciativa privada. Iniciativa privada é essa, Jário Ribeiro, que está cada vez mais investindo, voltando a investir em Piranhas, porque simplesmente todos entenderam, Piranhas passou muitos anos sem você ter um prefeito, uma prefeita que, de fato, faça o seu dever de casa. Mantém a cidade limpa, você dê condições para que o potencial turístico que a gente já tenha natural, cada vez mais ele possa caminhar, trazer novos atrativos turísticos. Tudo aquilo que a gente vem desenvolvendo, por exemplo, o centro histórico estava totalmente depredado. A gente restaurou lá a igrejinha de Santo Antônio, lá em Piranhas de Baixo. Tem coisa que é vontade política. Se tornou palco para produto turístico de wedding, que é o nicho de casamentos. Fizemos aqui, em parceria com a Luke Receptivo, quero mandar um abraço para o Alejandro, o dono da Luke Receptivo, de Maceió. Fizemos uma parceria com ele, ele trouxe para cá um casal de modelos para fazer filmagens aqui na igreja de Santo Antônio Lisboa e vender o produto wedding aqui em Piranhas. Então, você tem um produto desse que muita coisa, como eu estava falando aqui, é vontade política. Você chegar lá, poxa, o que é que, diante da máquina, você restaurar esses prédios históricos, e a gente fez isso. Você pegar aqui a canoa chata, a canoa de Toda, que são marcos históricos também, como era também a Maria Fumaça que deixaram levar, gestão passada que estava aí, deixou levar o nosso principal, vamos dizer assim, hoje se fala muito no conceito de espaço Instagramável. O principal espaço Instagramável que tinha em Piranhas, que era a Maria Fumaça, levaram. Então, a gente está restaurando as duas canoas, a gente está trazendo um projeto muito importante em parceria com o governo do Estado, que é o Anel Viário, que vai possibilitar um novo acesso ao centro histórico, dando mais mobilidade urbana e abrindo uma nova zona de expansão para o município de Piranhas. Então, todas essas ações, naturalmente, fez com que a iniciativa privada voltasse a ter os olhos para Piranhas e que a confiança fosse retomada. E, por conta disso, a gente já teve a satisfação de, nesse ano e poucos meses, já dar, sem nenhuma burocracia, num período muito célebre, né, Clemente? Aqui, o alvará de construção para empreendimentos importantes. Então, a gente tem empreendimentos de hoteleiros aqui de grande importância que estão sendo construídos, parque aquático que está sendo construído, tudo isso que estima-se gerará de emprego direto, cento, juntando só essas duas operações, 160 empregos diretos. E você sabe que a conta é, para cada emprego que se gera direto, você gera três indiretos? Você gera três indiretos. Então, três vezes 160, a gente dá o quê? Dá quase 500 empregos indiretos, com 160 empregos diretos. Então, isso é desenvolvimento que vai chegando em Piranhas, é emprego e renda, é impostos que vão chegar aqui para o nosso município e, certamente, fazer com que a gente possa continuar avançando e fazendo a nossa Piranhas cada vez mais caminhar passos largos. É importante a gente conversar com o Eduardo. Eduardo, o Tiago até comentou, e a gente sabe que Piranhas passou por um momento assim de estagnou de vez, quando você assumiu essa secretaria na gestão do Tiago, quais as ações que estavam paradas ou praticamente nulas que você desenvolveu, fazendo aquele resumão do turismo? Fazendo um resumo e sendo bem sincero, quando a gente chegou na Secretaria de Cultura e Turismo, só tinha o nome de fachada, a Secretaria de Cultura e Turismo, mas ação efetiva não havia. Tinha um secretário que participava das reuniões do CONTU, mas que não andava. CONTU, o que eu falo, é o Conselho Municipal de Turismo. Inclusive, eu quero mandar um abraço para o pessoal do Conselho Municipal de Turismo e um abraço também para a galera do MST, em nome do Zeneta. Uma ação muito importante que a gente fez, desde o primeiro dia que eu tomei posse, disse, vamos colocar, vamos estartar, é a retomada do Conservatório Municipal, onde a gente está, a gente reabriu as portas do Conservatório Municipal e está disponibilizando aulas de instrumento para a população pirense. Isso, instrumentos de sopro, sanfona, bateria e violão. São 90 crianças participando dessas aulas e nós temos 43 bolsistas na filarmônica. Então, além da gente hoje ter essas aulas que estão sendo disponibilizadas aqui no Conservatório Municipal, a gente vai estartar já agora, nesse segundo semestre também, em 2022, por conta de pandemia e dessas coisas todas, atrapalhou o nosso planejamento, que era para ser desde o ano passado, iremos colocar também células nos povoados de Piau e Entre Montes e vamos ver se a gente leva também para a Lagoa Nova. A gente está possibilitando esses jovens, e os que não são jovens também, mas terem acesso a cultura, é um instrumento, e quem sabe até, para além do acesso à cultura, a gente está fomentando aí, através da música, uma oportunidade mesmo de a gente formar aqui músicos profissionais, como a gente tem alguns exemplos aqui do nosso município, que começou lá no Conservatório Municipal. Isso, e a gestão Tiago Freitas, ela entende que fomentando a cultura, está fomentando o turismo também. Fomentando a cultura e o turismo, nós estamos gerando emprego na região. Para você ter uma ideia, como o prefeito falou, alguns músicos já estão tocando aqui em bares, em restaurantes, e está sendo gerado renda, tem músicos aqui que tocam em outro município. Por exemplo, é o nosso amigo Farne, ele toca em Olho d'Água do Casado, no pôr do sol dos quênios. Então, a gente fica muito feliz com isso, de estar participando da geração de emprego e renda no município. E muitos desses jovens que iniciaram no Conservatório, como o Clemente falou, a gente tem aqui, por exemplo, o projeto do pôr do sol, nos quênios, no Caboclo d'Água, e alguns desses jovens que iniciaram lá no Conservatório, eles estão fazendo seu dinheirinho eixo. Tem uma turminha que está ganhando dinheiro bom, porque foi através do Conservatório que ele conseguiu ter essa profissão e hoje vive da música. Então, além de tudo isso, a gente conseguiu também trazer, a gente tem esses bolsistas, são 39 bolsistas da Filarmônica. A gente conseguiu fazer com que os ensaios da Filarmônica, ela rodasse. A gente criou o projeto da música na praça, né, Clemente? Música na praça é o nome? O nome do projeto foi... Filarmônica para você. Filarmônica para você, enfim, o propósito é o mesmo. Filarmônica para você. E a gente conseguiu levar as apresentações dele, rodar todo o município e, engraçado, foi que no último, que foi uma turnê, na realidade, rodou em vários bairros, em vários povoados. O último, para terminar essa turnê do ano passado, foi no povoado Margarida Alves. E aí a gente levou um ensaio para acontecer lá no assentamento. Quando a gente chegou lá, uma senhorinha chegou emocionada e disse, meu filho, eu queria ali agradecer, porque eu nunca imaginei que eu ia ver um negócio desse aqui na porta de casa, aqui na minha comunidade. Eu não sabia o que era um Filarmônica. Então é você estar dando acesso à cultura a quem nunca sequer pensou um dia em ver aquilo e a gente levou lá de forma gratuita aí mesmo, valorizando os nossos profissionais e fazendo com que a população possa também ter acesso a isso aí. Grande Eduardo. A Filarmônica é patrimônio do povo piranhense e esse projeto foi muito importante para pavimentar as células do conservatório que virão em todo o município de Piranhas. E, com certeza, a música fortalece essa narrativa fabulosa e fantástica de Piranhas. Podcast do Tiago, um bate-papo leve e atual. Você que está participando, deixando aí seu comentário, um abraço, beijo no coração para você. E o pessoal que está em casa escutando através das rádios locais aqui de Piranhas, um abraço para você, beijo no coração de toda a equipe. Eduardo, obrigado, meu irmão, pela participação conosco. Valeu. Trouxe informações importantíssimas e, claro, você também é um dos responsáveis por esse turismo fabuloso da nossa lapinha de sertão. Eu fico muito feliz de poder participar dessa mudança no município de Piranhas. Eu sempre fui proativo aqui no município. Participo, mesmo antes de ser secretário, sempre participei da busca pelo desenvolvimento do nosso município. Eu amo ele. E demos a sorte de ter o Tiago aí se candidatando para a gente fazer um projeto maravilhoso. E eu tenho certeza que a gente vai continuar forte desenvolvendo o município de Piranhas e a região dos Cêndios de São Francisco. Quem é da igreja, Tiago, gosta de usar... Tivemos a providência, né? Providência, com certeza. Clemente, meu irmão, queria agradecer a sua participação aí. Além de você ser secretário de turismo e de cultura aqui, você é um grande entusiasta, né? Ele, Jário Ribeiro, antes de qualquer outra coisa... Você é o cara que mais defende, meu amigo, Piranhas aqui. E ele não poderia deixar de estar nesse bate-papo falando sobre turismo, sobre desenvolvimento de Piranhas. Ele não poderia deixar de estar aqui do jeito nenhum. No próximo ele vai dançar lá. Na próxima, vamos fazer essa combinação. Pode ser, pode trazer a... Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma edição do podcast do Tiago lá no Sítio Lages. Uma comunidade lá. Vamos na hora. E aí você vai fazer, eu vou botar você e o Bruninho para dançar o samba. Combinado? Vou se vocês dançarem também. A gente dança. Mas na chuva tem que se molhar, meu irmão. Vamos lá. Fechou. Clemente, meu irmão. Obrigado aí. Valeu, grande Eduardo. O podcast do Tiago crescendo, nosso canal crescendo aí no YouTube. Muita gente participando. E agora, com a adesão das rádios, a gente... Beijo no coração para você que está em casa. Muitas vezes agora fez sua refeição, né? Que vai passar no horário do meio-dia. O pessoal está descansando, ouvindo o podcast do Tiago. Verdade. Nesse horário que o pessoal... Muitos estão chegando do trabalho, naquela pausa ali, Jair Ribeiro. Para pegar sua boia, filar a boia, enquanto está ouvindo o podcast do Tiago. E aí é rapidinho, é uma horinha só. Esse bate-papo aqui gostoso. Por mim eu passava o dia todo. Mas a gente, infelizmente, não consegue. E o povo também tem o que fazer, né, Jair Ribeiro? Falamos de turismo, falamos de cultura. E a gente vai continuar falando de turismo, de cultura, de forrogaço, de beleza, de simpatia. E quando a gente fala de beleza, simpatia, trabalho, legado, história, forrogaço, a gente tem que falar dela. Tiago Freitas apresenta a nossa convidada do dia de hoje. A nossa convidada de hoje... Ela. Ela. Quando você fala de forrogaço, não tem como você não lembrar. Todo mundo lembra dela. Porque todo mundo lembra que o forrogaço dos tempos áureos era na onde? Na gestão da Melina Freitas. Lembram dela. A eterna prefeita Melina Freitas, atual secretária de turismo. Turismo não. Secretária de cultura. O pessoal pediu. O Eduardo Claremente, o poder de turismo e cultura. Seja bem-vinda, Melina. O pessoal pediu, não é isso, Anélia? E ela atendeu ao nosso pedido. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço. Estou muito feliz com o convite, com a oportunidade de participar desse podcast, que para mim foi uma surpresa, uma grata surpresa, muito bem estruturada, organizada e muito bem apresentada pelo Tiago e pelo Jairo, que eu só conhecia através das redes sociais. E fiquei muito surpresa, porque eu achava, não sei se vocês vão concordar comigo, quem ainda não teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, que o Jairo era um cara altão. forte, que ele fala com aquela voz. Mas ele tem um biotipo diferente do que eu imaginava, mas é uma simpatia, então muito obrigada pelo convite. Tiago, a Melina desenvolve, já foi prefeita, inclusive uma das melhores da história desse município, atualmente vem fazendo um trabalho fabuloso. Eu acredito que é uma das melhores secretárias na avaliação geral dos secretários do Estado de Lagoa. Olha, eu sou suspeito para falar, porque assim, para quem não sabe, a secretária Melina Freitas, ex-prefeita Melina Freitas, é minha irmã. Então eu acho que eu sou suspeito, mas eu não tenho o que fazer média com ela, ela sabe que eu não sou de fazer média, nem precisava fazer média com ela. Mas na minha concepção, a maior secretária de cultura que o Estado de Alagoas já viu, assim como o nosso também eterno governador Renan Filho, para mim, na minha concepção, não sei a sua, maior governador também da história política do Estado de Alagoas. Ô, Melina, Alagoas, Pernambuco também é uma terra, é um Estado do Brasil muito forte de cultura. Às vezes é fácil e às vezes não é. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse desafio de ser secretária de Estado da Cultura num Estado como Alagoas. Não é fácil. Não, não é fácil, mesmo porque, quando você gere uma pasta com uma cultura, você obrigatoriamente dialoga com inúmeros segmentos. Você dialoga com a cultura material e imaterial, ou seja, prédios públicos, como nós temos inúmeros aqui em Pirense, que é um dos municípios tombados em Alagoas. Você dialoga com folguedos, que só se a gente for falar em folguedos, Alagoas, apesar de, geograficamente, ser o segundo menor no país, é o que mais possui folguedos reconhecidos pelo extinto Ministério da Cultura no país. Mas, hoje, Secretaria da Cultura na estrutura do Ministério do Turismo. E são muitos os folguedos, Alagoas é o Estado, no país, no Brasil, que mais possui folguedos reconhecidos como oficiais, como realmente movimentos que fazem parte da nossa história, da nossa cultura. Você vai dialogar com música, com teatro, com dança, você vai dialogar com artes visuais, com cinema, enfim, são muitos os movimentos. Quando eu fui convidada para ser secretária de Cultura do Estado pelo governador, pelo então recém-eleito, governador Renan Filho, eu lembro bem que ele disse, você tem consciência que você vai precisar estudar para gerir, você tem consciência que você vai precisar dialogar com castas, porque a cultura é dividida em castas. Existe a negritude, existem os literatas, existem os historiadores, existem... Enfim, o leque é imenso e é muito difícil você estabelecer políticas públicas com cada um desses segmentos, sendo que, historicamente, a cultura é sempre sacrificada em virtude da realidade que o nosso país enfrenta. As dificuldades na saúde, na assistência social, na educação. Mas, apesar de tudo isso, hoje, após quase oito anos à frente da cultura em Alagoas, eu faço um balanço muito positivo. E acho que... Claro que ainda há muito a ser feito, mas nós avançamos bastante. E acho também que a cultura aqui em Alagoas, mesmo com os acontecimentos que nós acompanhamos a nível federal, onde a cultura foi brutalmente atacada, podemos dizer assim, em Alagoas nunca faltou investimento, os programas nunca pararam, e, de fato, eu acho que o saldo é muito positivo. Eu, inclusive, Tiago, acredito que a habilidade de gestão da Melina, eu acho que foi um destaque, eu acho que o seu maior destaque, são vários os destaques, mas a sua atuação na pandemia, na sua relação, na sua comunicação, na sua dinâmica com os artistas, inclusive, você conseguiu dialogar muito bem e dar um auxílio a essa galera que passou dois anos muito sem produzir, enfim, eu acho que foi um momento de muito destaque, principalmente porque você dialogou muito bem com a classe artística de Alagoas. Olha, eu lhe agradeço. Você acredita que esse foi o... Eu agradeço o reconhecimento, eu me esforcei muito para isso, mas não foi nada fácil, e foi um grande desafio, não só para mim, mas para todos os gestores culturais do país. Existe um fórum nacional que se reuniu constantemente durante esses últimos anos. Foram momentos muito difíceis, inéditos, nós nunca havíamos enfrentado um momento como esse, e, de fato, eu me esforcei muito, mas eu não posso concordar com você, porque eu reconheço que seria muito bom que nós pudéssemos ter feito mais, mas dentro da realidade que nós estávamos vivendo, foi o possível. E eu me orgulho muito em falar que Alagoas foi um dos poucos estados no Brasil que, aos trancos e barrancos, com uma equipe minúscula, conseguiu executar 100% da Lei Aldir Blanc. Óbvio, tivemos dificuldades, tivemos falhas, reconhecemos, buscamos saná-las. E, ao final de tudo isso, executamos 100% da Lei Aldir Blanc. E eu já ouvi inúmeros relatos, já fui procurada por algumas pessoas, às vezes, inesperadamente, pessoas que me encontram na rua ou em algum local e dizem, secretária, muito obrigada, graças à Lei Aldir Blanc, eu tive comida na minha mesa, graças à maneira como foi conduzido o processo aqui em Alagoas, eu tive oportunidade, porque o setor cultural, o setor artístico, de maneira geral, foi extremamente atingido. Foi o primeiro que precisou parar as suas atividades, foi o último a retornar somente agora, praticamente, nós estamos retomando as atividades com muito sacrifício. Então, eu, mais uma vez, agradeço as suas palavras, mas eu reconheço que, gentileza sua, nós, de fato, eu não falo por mim, eu falo pela equipe que forma a Secretaria de Cultura em Alagoas, a época capitaneados pelo governador, pelo então governador Renan Filho, que sempre foi a que se feita a justiça, um grande parceiro da cultura, sempre reconheceu a importância que a cultura tem, não somente como fator de desenvolvimento social, mas também como fator de desenvolvimento econômico, tanto ele quanto o então secretário da Fazenda, Jorge Santoro, Renata Santos, secretária de Junta, que sempre tiveram uma visão diferenciada do que os programas culturais representavam para o estado de Alagoas, inclusive associados ao turismo. Eu digo sempre que o turismo e a cultura são irmãos ciameses, porque, quando o turista vem a Alagoas, óbvio que ele vem atraído pelas nossas praias, pelos nossos cânions, pelas belezas naturais que Deus permitiu que a nossa terra tivesse. Mas, acima disso, para além disso, o turista quer identidade, ele quer levar sentimento, ele quer sentir, viver experiências, e isso somente a cultura proporciona. Para quem acompanha, desde o princípio, você rememorou, quando você foi recrutada, vamos dizer assim, pelo governador Renan Filho, o início de tudo. E hoje, passado quase oito anos já, à frente dessa parte que você vem conduzindo de forma maestral, como o Jairo aqui bem colocou. Inclusive, nesse período aí da pandemia, onde conseguiu executar 100% da Lei Aldeblanc, e aqui, enquanto gestor, posso dar o testemunho de que aqui foram mais de 200 artistas contemplados, 100%. E eu sei da dificuldade que todos esses que vinham. Tiago, rapaz, será que vai dar certo esse negócio que a gente está precisando? Está parado, vamos ser os últimos a votar. E 100% foi muito bem executado. Mas a gente sabe que lá no início não foi... Houve uma certa resistência do próprio segmento. A cultura é muito abrangente. Você falou de vários movimentos que existem, e cada movimento desse é um universo à parte. E, quando você recebeu o convite para ser secretária, creio que, para você, naquele instante, foi um desafio, e você topou, e, como você aqui colocou, o governador Renan Filho disse, Melina, você tem consciência de que você vai precisar estudar? E você foi lá e deu conta do recado. Passado todos esses anos, e aí você, naturalmente, mostrou o seu trabalho, toda a sua competência, e ganhou respeito de todos esses segmentos. Se você pudesse fazer um balanço geral, dentro desses quase oito anos, qual foi o principal legado de Melina Freitas enquanto secretária, e como foi a construção desse processo todo, que no início começou ali um pouco mais conturbado, mas que depois o pessoal reconheceu e disse, não, Melina, realmente a gente tem que tirar o chapéu para o que está sendo feito. É, o início foi muito difícil, foi público esse processo, e eu falo disso com muita tranquilidade, porque, de fato, está superado. Mas foi um início onde o governador Renan Filho demonstrou uma confiança que me faz ser grata a ele, pessoalmente, pela grande oportunidade de demonstrar que existia ali um compromisso muito forte. Eu já, só pelo convite, já inseri de maneira muito veemente no meu interior a responsabilidade. Mas, depois de todos os movimentos, de toda a resistência que houve ao meu nome, à frente da pasta cultura, aquilo tomou uma proporção muito maior em mim. Então, eu tomei aquilo como uma missão de vida mesmo. E, desde o início, eu busquei o diálogo. Por mais que, literalmente, me jogassem pedras, houveram momentos críticos, houve um momento na Serra da Barriga, onde eu fui linchada publicamente, na presença de autoridades, na presença de muitas pessoas importantes, e da população, e do segmento que eu representava enquanto instituição pública, enquanto secretária de Cultura. E o Renan Filho foi muito firme, e eu lembro muito que ele deu declarações públicas também, dizendo, olha, vocês vão se surpreender, porque eu tenho certeza que a Melina será uma das melhores secretárias da minha gestão. E ele instituiu um modelo de governança, onde os secretários tinham metas, prazos, e, enfim, um sistema que eu considero extremamente eficaz, e que eu considero uma segunda graduação na minha vida, esse tempo todo que eu convivi com isso. E, para mim, aquilo era muito... Eu vivia para aquilo. E eu sempre ficava entre os primeiros colocados. Eu nunca baixava... O mínimo era a quinta... Quando eu ficava em quinto lugar, eu já ficava, olha, puxando da equipe, ficava cobrando, ficava buscando. E não foi fácil, foi difícil, inclusive emocionalmente falando, pessoalmente falando. Mas, desde o princípio, busquei o diálogo, busquei a aproximação, busquei atar as arestas. E a minha máxima, que eu dividia com a equipe que foi formada, era de que não adianta nós estabelecermos projetos, não adianta nós pensarmos em políticas públicas se nós não sentarmos e não escutarmos o que aquele segmento precisa. Outra coisa que eu também coloquei como uma meta, era que eu peguei muito forte, isso pegou muito forte em mim. Eu nunca esquecia dessa frase específica que o então governador Renan Filho me disse. Melina, você tem consciência de que a cultura está dividida em castas e que você vai precisar estudar? Então, eu fui lá estudar e fui lá procurar saber como eram que funcionavam essas castas. E eu tinha em mente sempre o seguinte, eu preciso travar, eu preciso levar adiante projetos para todos esses segmentos. Acho que talvez não consegui nesses anos todos, porque são muitos mesmo, mas acredito que consegui com a grande maioria desenvolver projetos, editais, enfim, através do diálogo, através do contato, através de dizer assim, olha, juntos nós vamos mais forte, juntos nós vamos conseguir mais longe. Hoje eu estou aqui nessa secretaria, vocês são um segmento, isso com todos os segmentos. Eu acho que a gente só tem a perder se vocês ficarem de um lado e nós ficarmos de outro. Vamos sentar, vocês não precisam gostar de mim, mas vamos sentar e conversar para a gente definir como é mais interessante. E assim a gente foi construindo uma relação e respondendo a pergunta, depois de muita falação. Se vocês querem saber o que eu considero o maior legado, eu acho que primeiro foi ter conseguido demolir esse muro. existia um muro e esse muro foi demolido. Então, eu acho que isso foi uma grande conquista. Mas, para além disso, foi estabelecer a política de editais na cultura, porque é uma política que democratiza o acesso aos recursos públicos, é uma política que há oito anos existe no estado de Alagoas. Nós fizemos um levantamento há dois anos, comparando os últimos dez anos em cultura, em Alagoas, com os primeiros quatro anos do governo Renan Filho. E nós aumentamos 900%, 700%, Daniel, me ajude. 700%. 700% ou 900%? 700%. Mas eu acredito que hoje, se a gente for atualizar, está em torno de 900% ou até mais. Então, eu acho que é um legado, eu acho que é uma conquista, que o próximo gestor não terá como retroceder. E, Tiago, o importante é que a galera também participe com a gente. Deixe seu comentário, fale um pouquinho dessa sua experiência. Você é artista, você que é um artista alagoano, deixe seu comentário, deixe sua pergunta para a nossa Melina, porque agora, Tiago, a gente vai falar dessa relação Melina-Piranhas. E por que Melina é a cara do forrogaço? Quando a gente fala de forrogaço, lembra de Melina Freitas, o Tiago? Não tem como... Todo mundo sabe, Jário, que quem... No outro programa, a gente comentou isso. A gente falou sobre isso. Quem foi o precursor, vamos dizer assim, quem criou o forrogaço foi o então prefeito, Inácio Loyola, mas onde a festa realmente teve os seus tempos ários, viveu os seus tempos ários, com aquele pátio lotado de gente, que sempre, com todos os anos, o pessoal ficou mal acostumado, porque todo ano eram bandas de renome. Foi no tempo, justamente, que Melina Freitas era prefeita. Então, não tem como você falar de forrogaço e você não lembrar, naturalmente, do período que a Melina foi prefeita, onde o forrogaço viveu os seus tempos ários. Aí a gente faz a pergunta, Melina, por que você é a cara do forrogaço? Por que eu sou a cara do forrogaço? Porque eu amo festa, eu gosto de estar no meio do povo, da resenha mesmo. E eu lembro que, quando eu era prefeita, com certeza, pelo fato de eu ser muito jovem, eu fui prefeita com 20... Fui eleita com 24 anos, então, eu estava ali na crista do que estava no momento. E, quando chegou o forrogaço, o forrogaço já era um evento importante, eu batia o pé e dizia, não, eu quero essa banda, essa banda... Não, mas não, Melina, não é possível. Eu disse, eu tenho certeza que essas atrações vão atrair visitantes para a cidade e vão movimentar a economia da cidade. E foi dito e feito. Eu fui muito contestada por várias pessoas que faziam parte da minha equipe e por pessoas que eu respeito muito, mas, mesmo assim, eu seguia a minha intuição e eu dizia, não, eu quero. Então, eu lembro que teve um forrogaço que a gente... Hoje é inimaginável, mas a gente trouxe Wesley Safadão no mesmo forrogaço. Diga-se de passagem, em todos os anos que Melina foi prefeita e que fez o forrogaço, acho que todos os anos, né? Safadão... Menos o primeiro. Menos o primeiro, mas nos três subsequentes tinha Safadão. De lá para cá, em um outro ano, o Safadão veio. E agora a gente conseguiu voltar novamente com o Safadão aqui para o forrogaço. Ou seja, forrogaço voltando a ser forrogaço. Ô, Melina, então... E qual o apoio da Secretaria de Cultura do Estado e Alagoas, por favor? Melina, então, de forrogaço, você entende? Na última sexta-feira, o Tiago divulgou a programação. Ô, Jair, só para complementar, porque eu disse, no mesmo forrogaço a gente trouxe Wesley Safadão, Simone e Simara, que na época era forró do moído, Samira Show, eu vim para esse forrógaço. Aviões de forró, que eram Xande e Solange, Mano Walter, tudo numa mesma festa, em três dias. Leonardo também, né? Leonardo, ou seja, uma festa assim que hoje é uma festa assim, porque esses artistas estouraram muito, mas eles já estavam estourando. Já estavam, e eu já, eu digo, não, eu quero, e se eu escutasse outras pessoas, eu teria desistido, as pessoas não acreditavam. Mas foi dito certo, e o forrogaço trouxe para Piranesi muita gente, as pousadas lotavam, os restaurantes lotavam, as pessoas iam fazer os passeios, e foi algo que, eu creio que projetou muito o Piranesi. O Pipoco do Truvão. O Pipoco do Truvão. Tiagão, você divulgou na sexta-feira a programação oficial, né, do Forrogaço. E vamos divulgar agora. Forrogaço volta a ser em três dias, que há muito tempo não estava sendo mais realizado. Aprovada. Pela fã número um. Três dias, então, volta a ser em três dias. No dia três, que é o mesmo dia da emancipação política de Piranhas, nós teremos lá o Alas Arrais, teremos Forrozão das Antigas e teremos o Macinho Sensação, que está estourado também, que é do Piseiro. E é uma banda, é? No sábado, a gente vai ter... E é uma banda, é? E é uma banda. No sábado, a gente vai ter Peruano, a Márcia Felipe e o Alas Arrais. Não, o Alas Arrais, eu já falei. Já. E o Pablo do Arrocha, certo? Então, é sábado. Pablo. Pablo do Arrocha. Segura o coração. Peruano e Márcia Felipe. E no domingo, meu irmão, aí tem que aguentar o coração, porque vai ser o pipoco do trovão. Simplesmente, Wesley Safadão, Zé Vaqueiro e Garota Sertaneja. Vai fechar com chave de ouro. Minha gente, vai ser. A programação está boa, não, né? Vai ser, vai ser. Inclusive, ele está com o TBT do Safadão. TBT do Safadão, daquele jeito. Eu acho que vai ser assim, um retorno épico, Tiago. Parabéns pela programação que você conseguiu. Assim, a população, e não é só aqui em Piranhas, é toda a região, toda a nossa região está na expectativa. eu estou aqui em Piranhas, eu vim participar do evento com o Tiago, e eu fui marcar a maquiadora para o forrogaço. Nós estamos há praticamente um mês, simplesmente, as maquiadoras não têm mais vaga. Eu digo, meu Deus, vou fazer o que? Minha gente, pelo amor de Deus, eu preciso estar maquiada. Mas a expectativa para a volta desse forrogaço estava muito grande, porque, assim, além de, há muitos anos já, o forrogaço não ter essa magnitude, que a gente está voltando novamente a ter, ter aquele brilho que sempre teve, tinha dois anos, por conta da pandemia, que não era nem realizado a festividade. Então, quando a gente lançou, inclusive, no primeiro episódio do podcast, que a gente lançou aquela pirulazinha, lançou nas mídias sociais, e aí o pessoal, todo mundo ficou na expectativa, porque achou que no nosso primeiro episódio a gente já ia divulgar as bandas. Aquilo ali deu um engajamento, Jário, que deu mais de 70 mil views só no Instagram daquele vídeo curtinho falando sobre o forrogaço. Eu gostaria de deixar aqui só, porque, minha gente, eu me emociono de verdade, porque forrogaço para mim é vida. Cadê a camuricha me pegando? Assim, eu tenho um carinho muito especial, é um evento que eu acho que projeta muito o município, que traz muita gente e pode se preparar, Tiago. Eu estava até comentando, antes de chegar aqui, eu disse que vou conversar com o Tiago, porque, assim, o forrogaço sempre foi conhecido não só pelas grandes atrações, mas pela organização, pela segurança, pela limpeza, e eu tenho certeza de que você também, como eu sempre pensei, como o então prefeito Inácio pensou, você também está pensando nisso. Então, a gente tem que ter muito cuidado para manter essa... Padrão. Esse padrão, perfeitamente. Uma fecha muito tranquila, uma fecha familiar. Mas, por favor, eu gostaria de registrar aqui, é da minha época, foi o Tiago, das antigas, mas é só para o povo sentir o gostinho do que nós vamos ter de novo. Olha só. Esse mês está na Alagoas, forrogaço 2012, prefeita Melina Freitas, nosso amigo Renan Filho aqui com a gente. Está vendo aí? Renan Filho já estava com a gente, viu? E você sabe que... É o TBT do safadão. Forrogaço, voltando a ser forrogaço, como a Melina aqui bem colocou, obviamente que a gente não consegue fazer nada sozinho. As prefeituras, você sabe que tem muita dificuldade. E no domingo, além do Wesley Safadão, que, assim, eu considero, sinceramente falando, é muito representativo a voto do Wesley nesse seu primeiro ano possível de forrogaço presencial. O retorno. Forrogaço, o retorno. Eu acho que é muito significativo o Wesley Safadão. Por quê? Porque ele era uma marca registrada da minha gestão, que foi quando o forrogaço tomou a proporção que tomou. O deputado Inácio tem todo o mérito de, enquanto prefeito, ter instituído o forrogaço. Porque, para quem não sabe, também é importante falar, Tiago, o que é o forrogaço? É o forró do cangaço. O forró do cangaço, o nosso forrogaço, comemora a emancipação política de Piranhas. São 135 anos de emancipação política da nossa cidade. E também é a abertura dos festejos juninos em Alagoas. Esse é o mote do forrogaço. Em Alagoas e no Nordeste. Em Alagoas e no Nordeste. Então, quando nós começamos a investir, acreditamos que aquilo poderia dar uma dimensão, um know-how para o município de Piranhas, e deu, o Wesley Safadão estava no início da carreira, e ele estava estourando, e ele divulgou muito também a cidade. Então, ele está nesse seu primeiro ano de forrogaço presencial. Eu acho muito significativo, sabe, Tiago? É muito significativo, porque, quando você fala de forrogaço, você lembra de quê? Eu, particularmente, quando falo de forrogaço, eu lembro do período áureo, quando a festa realmente se consolidou, eu lembro de Safadão. Então, a gente conseguir trazer o Safadão é muito significativo. Agora, como eu estava falando aqui, que a Melina me cortou, só é possível, está desculpado, só é possível, só é possível a gente estar fazendo isso, porque a gente tem o governo do Estado, a gente tem a secretária Melina, que está fazendo essa parceria, como sempre faz em todos os anos da festividade, a Secretaria de Cultura se fez presente, chegando junto, para possibilitar com que essa festa esteja um brilho maior ainda, tendo o Safadão, tendo o Zé Vaqueiro, mas também todas as outras atrações, o Marcinho que está aí estourado, e a brilha até essa festa. Estourado, estourado. Eu queria dizer também isso, e acho que é importante falar, que mesmo nós fazendo oposição à antiga gestão do município, eu estou há sete anos na Secretaria de Cultura, e eu recebi a ex-prefeita, e nós ajudamos a Secretaria de Cultura, comigo, à frente da Secretaria de Cultura, nós realizamos a festa todos os anos em que ela foi prefeita. e, inclusive, enfim, não vale nem a pena entrar nesse mérito, mas ela proibia que fosse dito o meu nome, ela proibia que o locutor falasse que a secretária, o governador não tinha como, mas a secretária, ela proibia realmente de dizer o nome, que eu acho uma mesquinharia, eu acho tão desnecessário, mas, enfim, é bom que se deixe claro que a Secretaria de Cultura, enquanto eu fui secretária, sempre, sempre, trouxe recursos que garantissem atrações para o forrogaço. Agora, forrogaço, Tiago, prefeito Tiago, meu irmão, que eu sou super suspeita, mas tem que respeitar o que esse rapaz está fazendo. Forrogaço, como é isso que você está fazendo, e com a cidade como está, você tem que tirar o chapéu. Mas não... É como eu falei aqui anteriormente, não podia ser diferente. O que está acontecendo em Piranhas, todo o movimento que está acontecendo, todo o progresso, a mudança chegando, eu não faço falsa modéstia de jeito nenhum, tenho consciência de tudo aquilo que está sendo feito, de fato, a cidade está com a cara nova, podia ser diferente. Então, teria que ser um forrogaço à altura de tudo aquilo que está acontecendo no nosso município. Então, a gente conseguiu fazer esse planejamento, governo do Estado, Secretaria de Cultura, chegando junto, e aqui estamos para voltar a devolver para a população piranhense, mas não só para os piranhenses, para todo o Estado de Alagoas, e além do Estado de Alagoas, todos os estados vizinhos que sempre se faz presente e que são muito bem-vindos aqui ao nosso forrogaço, voltar a curtir, o pato de forrogaço aqui vai estar cheio e a gente vai estar movimentando, porque o forrogaço, como eu sempre digo, ele é uma excelente oportunidade para a gente estar trazendo essa festividade, levando entretenimento para a população, mas é um meio muito importante para a gente estar movimentando a nossa economia. Todo mundo ganha. Então, além do carnaval, que são as principais festividades que Piranense tem, que a gente vai voltar a fazer o carnaval grande novamente, é o carnaval do sol e da água, que vai voltar também grande, como o forrogaço já voltou. E o forrogaço são as festividades que toda a população espera para ganhar o seu dinheirinho, para estar se divertindo também e a gente está fazendo a nossa parte. Podcast do Tiago, um bate-papo leve atual. E aí, você gostou da programação do forrogaço? Deixe seu comentário, deixe aí a sua análise, isso é muito importante. E o pessoal participando com a gente, a gente agradece de forma especial, não esquece de fazer sua inscrição no nosso canal, ativar lá a notificação para você receber sempre a notificação quando a gente estiver ao vivo. Pessoal nas rádios, aquele abraço especial a você que está em casa, fazendo seu serviço doméstico, descansando depois do almoço. Está todo mundo ligado no podcast do Tiago. Um bate-papo leve atual, aprovado pela Melina, que é a cara do forrogaço. Uma programação super mesclada, tem vários gêneros musicais de forró, e cantores que estão estourados, como o Marcinho, como o Zé Vaqueiro, enfim, Tiago, é o forrogaço, é o retorno. É o retorno do forrogaço. O retorno. O forrogaço, o retorno. Mas eu queria, rememorando, puxando aqui, a gente lembra de como tudo iniciou e a Melina aqui bem colocou. A Melina, quando ela foi prefeita por Piranhas, pela primeira vez, eu acho que, inclusive, a gente vai abordar isso aqui, na minha visão, certo? A Melina, quando foi eleita prefeita de Piranhas, ela era uma menina, com muita vontade de fazer, conseguiu fazer aqui, acho que, na minha visão, o maior prefeito da história política de Piranhas é Inácio Loyola, o cara que mais construiu. Por três vezes foi prefeito, e onde você olha, aqui que você anda, hoje eu sendo prefeito, e andei e ando, todo o município de Piranhas, vejo escola, praça, calçamento, enfim, onde você chega, você sempre consegue um posto de saúde, sempre tem lá, a plaquinha lá, Inácio Loyola. Para mim, foi o cara que conseguiu fazer mais, porque foi por três vezes, mas quem conseguiu dar a maior alavancada, e eu, inclusive, acredito, essa virada que piranhas da questão turística foi na gestão da Melina. A Melina, ela foi prefeita por quatro anos, só de casas populares, ela conseguiu entregar mais de 500. se você me perguntar quantas casas populares foram construídas em toda a história política de Piranhas, acho que não vai chegar nem a metade disso. Ela, em quatro anos, conseguiu fazer o que não foi feito em toda a história, digo, da questão da moradia, que é uma questão básica e que marca, quem recebe aquilo ali não vai esquecer jamais. para além de forrogaço, para além de tudo que foi feito, desse boom que o turismo deu no tempo da Melina, na minha visão, a Melina foi muito injustiçada. A Melina não conseguiu se reeleger e hoje, a gente, fazendo um retrospecto e pensando, tem certas coisas que não se explicam, não existe uma receita de bolo. E aconteceu, porque tinha que acontecer, mas hoje, o que é muito interessante é que a Melina, ela fez durante esses quatro anos aqui uma coisa absurda, eu acho que normalmente um gestor como um precisaria de dois ou três mandatos ela conseguiu fazer em quatro anos e por conta disso ela ficou marcada. Aquilo ali foi uma circunstância, Melina, na minha visão, que aconteceu. Mas é impressionante como ela, ainda hoje, passado aí já há quantos anos? 2008. 2012. Dez anos que acabou o meu mandato. Como você ainda é lembrada? Como a sua gestão ainda é lembrada? Como as pessoas, quando vêem você, abraçam você e é grata? Como você é querida? Então, Melina, eu fui eleito prefeito de Piranhas com 31 anos. Então, na minha idade, a Melina já tinha sido eleita por Piranhas, prefeita, já tinha disputado a reeleição e já tinha sido secretária. Então, quando eu paro para pensar, é muita pressão, é muita responsabilidade. Como é que foi, Melina, você, ainda sendo uma garota, tem uma responsabilidade tão grande nas suas mãos e, ao mesmo tempo, você conseguir dar conta do recado, você fazer o que você conseguiu ter feito durante todo esse tempo e é por isso que você ainda é lembrado e é tão querido e as pessoas têm essa gratidão tão forte por tudo que você conseguiu fazer em quatro anos? Olha, sinceramente, eu acho que eu nem tenho noção muito, eu acho que Deus nos capacita, Deus capacita, quando você pensa que não pode, Deus vai lá e Ele capacita. então eu só posso crer nisso, porque eu não tinha condição nenhuma de estar onde eu estive, onde eu estive ao longo da minha trajetória. Hoje, analisando também, hoje mais velha, mais experiente, eu olho para trás e digo, meu Deus, como eu consegui? Eu também não sei. Então, eu acho que Deus me abençoou muito, eu acho que Deus me capacitou, me direcionou e foi por isso que eu cheguei onde eu estou. Eu não tenho outra explicação, não tenho outra explicação, porque eu, de fato, era muito jovem, era muito jovem e eu passei por coisas muito difíceis, muito difíceis e muitas vezes sozinha, muitas vezes eu passei por coisas difíceis sozinha, mas Deus esteve comigo, então eu creio que foi obra de Deus mesmo. eu sou cristã, eu creio em um Deus poderoso, bom, justo e fiel, então eu acho que é isso. Eu não tenho outra explicação, não tenho. Hoje você, mais experimentada já com essa bagagem que você tem, até mesmo de gestão pública, toda a caminhada que lhe trouxe até aqui, olhando para trás, você teria feito alguma coisa diferente? Se a Melina foi prefeita quando eu tinha vinte e poucos anos, se fosse hoje, eu faria diferente, tem alguma coisa que você faria diferente? Eu teria, eu teria feito muitas coisas diferentes, mas eu não saberia naquela época, eu não saberia porque eu não tinha condições de saber, eu não estava, eu não tinha tido preparo para aquilo, não estou falando de ser prefeita, certo? Não estou falando de ser prefeita, eu fui prefeita, eu tinha acabado de me formar em direito, mas eu era muito jovem, e jovens normalmente são muito impetuosos. São jovens. São jovens. Mas eu não acho que eu teria condições de fazer nada diferente, mas hoje, com a cabeça que eu tenho, com a experiência que eu tenho, certamente, eu faria muita coisa diferente, muita coisa diferente, mas, infelizmente, na minha vida foi tudo muito cedo, foi tudo muito cedo, muito rápido, e eu precisei lidar com situações que eu não sabia lidar e eu tive que aprender a lidar lidando, mas, se fosse hoje, eu lidaria de maneira diferente. Mas, assim, tudo é no tempo de Deus, tudo é no tempo de Deus. E todas as coisas são aprendizadas, não é? Com certeza. Todas as coisas. Com certeza. Eu não me arrependo de nada, porque eu acho que tudo me fez ser quem eu sou hoje. E, hoje, eu me sinto completamente segura, eu me sinto completamente ciente do que eu quero para mim, entendeu? Então, assim, hoje eu estou num momento, eu vivo um momento da minha vida muito diferente. Eu posso compartilhar, um pouco disso aqui que você colocou, porque você está prefeito, talvez as pessoas que estão do outro lado não sabem nem imaginam o peso que é você estar naquela cadeira. A cobrança, a expectativa que é gerada no torno e a responsabilidade que você tem porque você toma decisões diárias que vão impactar diretamente na vida de muita gente. Então, às vezes, você faz uma coisa que você acha que é bom, para uma boa parte é boa, para outra parte não é boa. Aí você, quando agrada um, desagrada o outro. E, assim, como a atividade política existe, vários tipos de políticos, existem políticos e políticos. Eu sou o tipo de política atuante, como Melina é uma política atuante. Então, a gente se doa, a gente faz questão de estar presente e isso tem um preço, um alto preço, inclusive, no âmbito familiar. Então, hoje, eu tenho a minha família, tenho a minha esposa, que, inclusive, secretário, está como secretário também, que me ajuda demais e me ajuda bastante a carregar esse fardo que é pesado. Mas eu tenho uma filhinha e um filhinho. Então, como é que fica a questão do tempo? Você tem que, além de ser prefeito, porque você ser prefeito é 24 horas, 24 horas, você tem que estar preparado porque o cara chega lá na sua porta. Talvez você ser prefeito em uma cidade maior de uma capital seja diferente, mas ser prefeito interior a realidade é essa. Todo mundo sabe onde é que você mora, 24 horas, chega, bate na sua porta, desde para uma urgência que precisa de um carro para fazer um exame, a uma cesta básica que precisa, são as necessidades diversas. Você tem que estar preparado para, naquele instante ali de lazer, no final de semana, de noite, por exemplo, você parar para você atender. Então, isso é uma renúncia que você precisa fazer. Então, o que é, ser secretário é bem diferente de ser prefeito. Seu secretário é muito diferente de ser prefeito, é uma responsabilidade muito grande também, mas a proximidade com as pessoas é diferente, é óbvio que é diferente. Então, assim, quando eu lembro de quando eu era prefeita e eu comparo com a minha realidade hoje como secretária, eu vejo que é muito, é totalmente distante, entendeu? e eu acho que eu não considero que seja algo que seja algo de qualquer forma. Eu acho que é missão mesmo. Eu tenho esse entendimento. Eu acho que, se você hoje é prefeito de Piranhas, você tem essa missão, você precisa cumprir essa missão na sua vida. E eu cumpri, eu passei o meu momento e depois Deus me colocou num outro momento de ser secretária e eu também procurei cumprir da melhor maneira possível. mas, assim, todas as funções que a gente ocupa, a gente tem desafios. Então, eu tive os meus desafios e não foram poucos. Você mesmo falou, a gente, no começo do episódio aqui, a gente falou sobre as dificuldades que eu enfrentei e a exposição que eu sofri, sabe, Tiago? Foi muito difícil as pessoas me acusando de coisas que eu sei que eu não sou e não... Imagine, você é prefeito e você quer convidar um setor de artesanato. Vamos sentar aqui, artesanato. E o artesanato dizer assim, não, ele é prefeito, mas eu não vou conversar com ele. Isso aconteceu comigo. Mas por que você não quer conversar? Isso aconteceu comigo. Mas por que você não quer conversar? Não, porque é ela. Com ela, aí eu tinha que mandar. representantes e, através dos anos, a gente... Não estou dizendo que é o artesanato, não. Eu vi que o artesanato é muito meu amigo. Eu amo. Dona Vânia, te amo. Um beijo. Todos os artesãos. João das Alagoas, Cio, todos eles. Mas muitos não aceitavam sentar comigo se dissessem assim. A Melina vai, a secretária vai. Normalmente, todo mundo quer que o chefe da pasta esteja presente. No meu caso, quando diziam que eu ia, eles diziam que não iam. Aconteceu comigo de confirmar em presença, Jairo. Eu digo, oxe, coisa boa, úmida, coisa boa. Eu estou animada. Quando eu chegava na reunião, não aparecia ninguém, do nada. eles disseram que não. Decidiram de última hora que não vem não. Com você, não vem não. Eu podia mandar um superintendente, alguém, mas comigo não. Então, foram momentos difíceis, mas eu passei, passou, e está tudo certo. E a gente vai adiante. entendeu? E eu acho assim também, que foram tantas conquistas que hoje a grande maioria reconhece. A grande maioria já fez espaço comigo, já me abraça, tira foto, posta. Reconhece o trabalho. Reconhece. Então, para mim, isso é muito massa. O reconhecimento de ver o trabalho. Para mim, isso é muito massa. Inúmeras pessoas participando conosco desse bate-papo, pessoal no podcast do Tiago. Faz a sua inscrição, recomenda para os amigos. Muita gente aqui comentando. Aquele abração especial. Pessoal, parabenizando a performance da Melina como secretária. Muita gente lembrando. Lembrando também aqui dos tempos da Melina Prefeita. Muita gente comentando sobre o forrogaço, dizendo que está show, está top de linha, está pipoco do Truvão. Muita gente comentando. A gente não pode nem ler muitos comentários aqui, mas um abraço para você que está comentando, está participando e estão sugerindo aquela brincadeirinha ou produção. A gente pode fazer a brincadeirinha? Então, deixa eu montar rapidinho aqui as perguntas do nosso quiz. E eu gostaria de fazer uma pergunta que eu fiz a Tiago, porque, fazendo comunicação na região, as pessoas me perguntaram. Então, não vou perder a oportunidade de fazer a pergunta sobre... Foi prefeita, uma baita de uma prefeita, uma prefeita super considerada, amada pelo povo de Piranhas, à frente da Secretaria de Cultura também estourada, fazendo um trabalho lindo, como nós conversamos durante todo esse tempo. Mas diz uma coisa, Melina, e futuro? Quais são os planos para o futuro? Eu até perguntei ao Tiago, e a Melina, será que concorre a alguma vaga para algum cargo público? Como é que você está pensando o futuro? O que é que você pensa para os próximos anos? Eu fui convidada por alguns partidos, inclusive pelo meu, pelo MDB, para ser candidata à deputada federal esse ano, nesse pleito, mas eu não tomo decisão sozinha, eu tomo decisão escutando os meus pares, o grupo que eu faço parte, e eu, ouvindo todos, e analisando todo o cenário, eu decidi não ser candidata, e isso já fazem em alguns meses, e eu acho que foi um livramento de Deus mesmo, então, realmente, não serei candidata, mas me sinto superlisonjeada por ter sido lembrada por vários partidos que me convidaram, inclusive o MDB, e o meu candidato é o deputado Inácio Lóiola, que me representa demais, que eu acho que é o deputado do sertão, que eu acho que é a pessoa que tem feito um grande trabalho na Assembleia Legislativa, mas, assim, falando em futuro, politicamente, a política é uma coisa muito efêmera, você não tem como dizer, definir, falar, não é uma ciência exata. Exato. É dinâmica. É muito dinâmica. É aquela máxima que diz, a política é que nem a nuvem, você olha para a nuvem e está do jeito, daqui a pouco, quando você olha... Mudou, e também não pode dizer que dessa água não beberei. Não, de jeito nenhum, mas vamos aguardar, eu acho que, assim, esse é o mundo eleitoral, eu tenho os meus candidatos e faço questão de dizer quais são os meus candidatos. Quer completa a chapinha? Já tem a estadual. Eu já tenho a minha, a minha chapinha aqui. Vamos lá. Deputado Inácio Lóiola, deputado estadual. É mais Alagoas. Federal, eu gostaria muito de falar, mas não vou falar em respeito ao meu grupo. senador Renan Filho, o homem que mais fez pelo nosso Estado nos últimos tempos, não tem como não ser ele, tem que ser ele, vai ser ele, ele está eleito. Governador. Governador. Paulo Dantas, sertanejo, conhece as nossas necessidades, é um homem direito, é um homem correto, é uma pessoa que merece... Preparado. Preparado. Então, o meu voto é em Paulo Dantas, governador, e o meu grande presidente Lula para voltar, porque a nossa sociedade precisa de oportunidade, o nosso povo merece respeito, é Lula na cabeça, na urna é 13, pronto. Vamos, então, para a nossa brincadeirinha, o nosso quiz, a nossa produção aqui nos mandou umas perguntinhas para nos ajudar. Vamos participar da brincadeira. Fizemos isso no primeiro episódio, não foi, o Ranieri? Fizemos isso no primeiro episódio, vamos fazer de novo. Bate-bola, jogo rápido, qual foi o quiz que você preparou? Eu vou preparar aqui o quiz desafiando os irmãos. Então é para os dois, vamos lá. Desafiando. Só vale a verdade, não, só vale a verdade. Não, você também, que você gosta de dar umas enramadas. Só vale a verdade. Vamos lá, quiz dos irmãos, podcast do Tiago, um bate-papo leve, atual. Quiz dos irmãos, é outro. Quiz dos irmãos, dá para vocês se brincarem depois. Vamos lá, estamos aqui no nosso podcast, vamos para o quiz dos irmãos. Você que está me escutando aí pela rádio, você que está acompanhando, comenta com a gente. Deixa uma perguntinha aí para o quiz dos irmãos. É um corte, não é? Qual dos dois gasta mais? Depende. Depende muito. Gasta mais com o quê? Eu acho que é um empate técnico, eu gasto, mas a Melinda também gasta. Não, querido, você gasta mais. Depende, você gasta mais. Eu acho que você gasta mais, certeza. Eu não gasto, não. Eu posso dar um exemplo? Pode. Uma vez, eu disse ao Tiago, eu vou na ceia, trocar uma roupa, não sei o quê, ele disse, e você comprou na ceia? Eu duvido, eu digo, meu querido, eu super compro. Você ia rindo, e achou ele, não sei o quê. E ele não compra, ele é todo cheio das grifes. Então, ele gasta mais. Eu gosto, eu gosto de me vestir bem, mas eu compro também na Ren, compro na ceia, compro no bermuda, por exemplo. Mas não compra que nem eu não. Não compra que nem eu não. Eu acho que eu compro mais, eu acho que eu compro mais, mas eu compro também em loja de departamento. Gasta mais, gasta mais. Minhas bermudas todas são de loja de departamento. Ele gasta mais. Pode ser, nos tempos de infância e nos tempos atuais, quem sempre se livra das broncas com mais facilidade? Quem se livra das broncas com mais facilidade? Acho que a gente não se livra. Não, na realidade, eu acho que a gente não é de se envolver em bronca. Não, a gente não é se diz. Não, os dois é de se envolver em bronca, não. Não se envolvem em bronca, não. Quem é o mais CDF? Eu acho que a Melina. Sou eu. Acho que a Melina. Quem é mais ciumento? Acho que a Melina também. Não, eu não sou, não. Eu também não sou, não. Nós não somos ciumentos, nem o Tiago. Assim, com pai e mãe, a gente não é ciumento, não. Com pai e mãe, a gente não é ciumento. Os nossos pais são mais ciumentos com a gente do que a gente com os nossos pais. Essa eu imagino, essa que eu vou fazer. Quem é mais chorão? Quem é mais chorão dos dois assim? Essas perguntas estão difíceis. Empate técnico. Eu acho que é empate técnico também. Empate técnico. Quem é mais briguento? Melina. Eu sou, sou eu, sou eu, mais briguente. Com certeza. Sou mais briguente. Mas também quando ele pega uma briga, meu amigo, ele pega, viu? Eu não sou muito em entrar em briga, não, mas se eu entrar, aí é uma coisa... Eu percebi que eles estão bem alinhadinhos, bem equilibrados. Então, vamos fazer o seguinte, para a gente finalizar esse momento. Melina, defina Tiago. Tiago, meu pai. Como assim? Qual é a definição que vocês fizeram? A sua definição pessoal, emocional, pessoal, como irmã... Tiago é um homem de Deus. É um homem direito. É uma pessoa muito correta, muito de bem. Não é porque é meu irmão, é porque é mesmo. e, graças a Deus por isso. Agora, essa armadura dele, que parece que é todo fortão, é um... Por dentro, se derrete todo. Ele parece que é muito fortão, mas ele se derrete fácil. e... O que mais? Focado, bom pai, bom filho. É uma pessoa maravilhosa e perfeccionista, chato, cheio de... pontinhozinho, sabe? Mas é um menino... Menino? É um menino, apenas. É uma criatura do bem. É uma criatura do bem. Não é porque é meu irmão, eu sei que eu sou suspeita, mas é uma criatura super do bem. E... Só é chato mesmo, assim, de... É irmão, você vai perguntar para a irmã mais velha se... Só é chato de... implicar com coisas, sabe? É porque é irmão, é porque é irmão. Agora deixa eu definir. Melina, Melina... Tiago, defina. Melina. Melina é uma pessoa muito expansiva, muito comunicativa, gosta da resenha, tem uma facilidade muito grande de fazer amizade onde ela chega, não gosta de injustiça, e se ela vê uma pessoa sendo injustiçada, isso deixa ela... Não gosta de, se você chegar falando mal de alguém, na frente dela, ela não fala... Aí ela briga. Ela é ariana, o signo de Ares, então ela tem um temperamento muito forte, tem uma opinião muito dela, ela não baixa a cabeça, e a característica mais marcante dela é a capacidade de resiliência que ela tem. A Melina, desde muito nova, passou por muitos momentos difíceis, muitas adversidades, e quando você acha que ela está mal e não consegue, bicho, ela consegue, ela tem uma capacidade de renascer das cinzas. Tem algumas circunstâncias que ela já passou, que se fosse eu, eu tinha me enterrado, eu tinha ficado ali. E ela tem uma capacidade, uma vez, duas vezes, três vezes, de ir lá, e quando você acha que não tem, ela se reinventa, e ela tem uma capacidade de resiliência muito forte. Então, acho que essa é a principal característica dela, a capacidade de, na adversidade, ela conseguir se fazer maior e conseguir superar, levantar a cabeça e tocar o barco para frente. Já dizia a marchinha de carnaval, tudo o que é bom dura pouco. Estamos chegando ao final de mais um podcast do Tiago. A gente durou até um pouquinho demais. Se pudesse, a gente passava aqui o dia todo conversando de Arribê, mas, como nosso tempo é limitado, é chegado a hora da gente encerrar o nosso terceiro episódio do podcast do Tiago. Tendo aqui a participação aqui brilhante da secretária Melina, mais cedo conversamos também com o nosso dançarino do Samba TV, o secretário Dudu, que também participou aqui falando um pouquinho sobre piranhas, sobre a nova piranha que a gente está construindo, não é, Jair? Corretamente. Você pode fazer a sua inscrição no nosso canal, compartilhar esse podcast com seus amigos e ficar sempre conectado com a gente. Tiago, você fecha esse momento especial e a gente agradece a nossa convidada e você deixa a sua sugestão. Quem você quer ver aqui batendo um papo no podcast do Tiago? Vamos colocar a nossa caixinha de sugestões, como a gente sempre coloca nas nossas mídias sociais, para que você possa estar colocando também nos comentários e na caixinha de sugestão quem é que você quer que a gente traga. Segundo episódio, pipocou o pessoal querendo que a gente trouxesse os influencers e a gente trouxe, teve aquele bate-papo aqui muito descontraído, muito legal. posteriormente, na segunda caixinha, já havia falado o nome dela na primeira, na segunda, mais uma vez, Melina Freitas e a gente trouxe a Melina. não foi show. Quem será o terceiro convidado? A Melina é tudo que você realmente disse. É tudo e mais um pouco. Então, quem será o nosso terceiro convidado? Então, vai lá, deixa lá o seu comentário, coloca na caixinha de sugestões quem é que você quer que esteja também vindo aqui para conversar com a gente. pode mandar uma mensagem para o WhatsApp da rádio, das rádios que estão transmitindo, retransmitindo o nosso podcast, manda lá o WhatsApp, liga para o pessoal, os locutores e o pessoal passa as informações para a gente. Jair, eu queria só, sem querer perder, dizer assim, que eu estou impressionada com o nível desse podcast. Meu Deus, e essa estrutura é provisória, canequinha personalizada no podcast do Tiago para tomar uma agulha. Olha para isso. Menina, eu estou besta. E essa estrutura... Eu estou me sentindo no pó de pá. Assim, nesses campos. O podcast do Tiago tem que nivelar para cima, não é, Jair? Estamos no caminho aí, estamos indo no racho com os caras. Mas, Mel, eu queria agradecer por você participar desse episódio, atender ao chamado de todo mundo que está consumindo, aqui, esse produto novo que é o podcast do Tiago, que é essa conversa aqui informal, sem roteiro, sem edição, de forma muito espontânea, trazendo aqui um conteúdo bacana para você estar acompanhando com algumas informações aqui de bastidor que a gente consegue abordar nessa sistemática que a gente faz aqui. E fica aqui o nosso compromisso semanal. Às segundas-feiras, os episódios estão sendo lançados no nosso canal do YouTube, inclusive aproveita para correr aqui no canal podcast do Tiago, se inscreve lá, aperta no sininho para que toda vez que chegar o vídeo novo você possa também estar sendo informado. E também agora na rádio, na... Xingó FM, Independente FM, e na Piau FM, em rede, alcançando a nossa população piranhense. Então, nosso compromisso será sempre às segundas-feiras, a partir das 8 horas, e na rádio, às terças-feiras, das 13h às 14h, para a gente estar dialogando, trazendo esse conteúdo aí bacana para todos vocês. Então, muito obrigado por vocês estarem acompanhando, obrigado pela audiência de vocês, a gente se encontra, Jário Ribeiro, na próxima semana. No podcast do Tiago, um bate-papo leve e atual. É isso aí. O que é isso aí? Obrigado.